Fala galerita! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, galera, tem polêmica. Por quê? Vocês já viram aí pelo nome, né? Em defesa da análise on-chain semanal, essa análise que eu tenho realizado aqui para o canal sofreu uma série de ataques depois que eu fiz aquele vídeo, quando o inverno chegar, aí já faz mais de um mês, certo, pessoal? E aí o pessoal caiu matando em cima de mim, mandaram eu estudar os grandes analistas do Brasil porque eu estava fazendo alguma coisa errada. E aí o que o professor fez? Foi atrás, estudou todas as pessoas que eles pediram e eu vou comentar um pouco sobre o vídeo de hoje porque só uma pessoa pode defender esse quadro e essa pessoa sou eu. Tá certo, pessoal? Então eu vou fazer essa defesa no vídeo de hoje, sem briga, sem confusão com ninguém, tá bom? E vou fazer a análise on-chain para a gente ver o que vai acontecer na próxima semana após a vinheta. Galera, vocês não sabem o quanto de mensagens mal educadas eu recebi depois que eu decidi fazer o vídeo sobre os dados, sobre o que eu estava vendo. Muita gente criticou, certo? Pediram para eu estudar os grandes analistas aí on-chain do Brasil. Eu fiz isso, claro que eu fiz, sem problema nenhum. Faz parte do meu trabalho estudar, certo? Como eu sempre digo, nós temos que ensinar e ser ensináveis, certo? Então você tem que estar preparado para aprender todos os dias, bom? Acontece que acabou que o preço do Bitcoin acabou caindo, conforme eu falei aqui nesse canal, certo? Então, pessoal, você que me criticou aí, peço para você, volte para o canal. Aqui nós gostamos do Bitcoin. Eu sou Bitcoiner desde muitos anos atrás, confio na rede, confio e por isso eu estou desenvolvendo esse trabalho como um hobby, tá certo, pessoal? Porque todos de vocês já sabem que eu tenho uma profissão, que eu sou professor, tá bom? Então o que eu fiz? Eu fiz a lição de casa. Falaram, vai lá estudar, professor. Você fica aí falando essas coisas aí e eu fui ver. Então, os maiores analistas on-gen do Brasil, eu estou vendo os vídeos deles, eles só falam de pump, galera. Só pump, pump, vai explodir, essa semana vai explodir, o preço cai, vai explodir, o preço explodir, explodir, é só explosão. Então, assim fica muito fácil, porque é óbvio que a tendência a médio e longo prazo do Bitcoin é explosão mesmo, tá certo? Por que eu faço análise semanal? A gente vê o que vai acontecer nessa semana, porque daqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos, ninguém precisa de análise, galera. É só comprar Bitcoin e ir em frente, tá certo? Então, qual foi o principal erro que eu vi desses analistas? Eles, na hora de definir o preço, não fazem a lei da microeconomia, a lei da oferta e da demanda. Então, o que acontece? Eles passam lá o tempo inteiro falando sobre a oferta, falando dos holders, se eles estão segurando, se eles não estão segurando, e aí ele vê que o pessoal está segurando, aí eles já chegam à conclusão que vai explodir, vai voar. Mas não é bem assim. A lei da oferta e da procura, a lei da microeconomia, exige que você analise a demanda. Como que está a procura pelos Bitcoins? Então, é por isso que a primeira parte que eu faço da nossa análise aqui é justamente ver como está a procura pelos Bitcoins. Como que eu faço essa procura pelos Bitcoins? Eu vejo novos usuários, eu vejo usuários antigos, se eles estão interessados ou não, e vejo também os mineradores, se eles estão interessados ou não, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu vi de diferente das minhas análises para o que o pessoal aí no mercado está fazendo, tá certo? E, em segundo caso, também, um dos maiores quadros de análise on-chain do Brasil, eu fui lá assistir, e aí está o pessoal falando que a análise on-chain não serve para semana, só serve para meses, anos. Como que pode ser isso, né? Então, se a análise on-chain semanal não serve para nada, por que a Glassnode faz análise semanal, emite relatório semanal, assentment, a crypto-chain, todo mundo faz análise semanal. Como que pode a gente aqui no Brasil dizer que semanal não existe, tá bom, pessoal? É bastante estranho aí falar que a análise on-chain só serve para meses e anos. Ué, se são meses e anos, eu não preciso de análise, só comprar Bitcoin. Não tem ninguém que, por exemplo, holdou quatro anos que perdeu dinheiro com o Bitcoin, tá certo? Então, a defesa do quadro da análise on-chain semanal é bastante simples, tá? Basicamente, o que eu vi foi isso, essas pequenas diferenças, aí depois começam a falar de criptoboys e tal, essa parte eu acho legal, eu já mostrei a minha criptogel aqui também no canal, tá certo, pessoal? Eu entendo que o YouTube também é entretenimento, mas, obviamente, por trás do entretenimento tem que estar o quê? A nossa análise, tá certo? Então, vamos para ela. Então, galera, para quem quiser se aprofundar nas análises on-chain, eu vou, de novo, deixar esse recadinho aqui. O pessoal mais forte em análise on-chain é o pessoal da Arkinvest. São eles os que criaram a maioria dos indicadores da Glassnode. Eles estão por trás de tudo o que acontece dentro da Glassnode, o maior canal do mundo de análise on-chain, tá certo? Então, ao invés de você seguir qualquer analista aí que você está seguindo no YouTube, como eu vi citarem uns também americanos que só é pump, pump, pump o tempo inteiro, eu ia dizer para vocês seguirem essas pessoas aqui, ó. O Yassine, por exemplo, ele é excepcional. As análises de dados dele são ótimas. E aqui ele mostra, ó, como que você tem que fazer isso, tá bom? Então, como que faz uma análise on-chain? O pessoal muito está perguntando como é que faz a análise on-chain. Ele mostra nesse triângulo aqui, ó. É o que eu estou seguindo faz um tempo, tá certo, pessoal? E funciona. Bom, na camada 1, o que você vai analisar? Olha lá, ó. Lendo hash rate, endereços ativos, volume de transações. Então, você está vendo o que aí? Você está vendo a demanda, a procura pelo Bitcoin você vai encontrar na camada 1. Então, o que nós estamos fazendo de errado aqui no Brasil? Nós estamos pulando a camada 1 direto para a camada 2. A camada 2, o que ela avalia? A oferta, pessoal. Ela vai ver como que está o comportamento dos holders, como que está as moedas antigas, essas coisas, tá bom? E no final, a camada 3. O que a camada 3 tem de diferente? A camada 3, ela simplesmente vai falar sobre os indicadores. Eu disse claramente para vocês, parei de usar eles enquanto a pandemia não passar. Por quê, professor? Porque os indicadores estão todos baseados em movimentos onde não havia pandemia, onde a economia estava crescendo 4, 5 anos por ano. Não é o que nós estamos vendo agora. Então, você aplicar esses indicadores para a situação atual, não vai trazer bons resultados. Então, enquanto a pandemia não acabar, eu vou continuar fazendo. O perfeito demanda. Força compradora, força vendedora. Tá bom, pessoal? É mais ou menos isso aí, tá bom? Então, vamos para a nossa análise, galerinha. A primeira coisa é analisar o volume. Tanto o Dow, quanto o Elliott, o Wyckoff, todos eles, quando criaram as teorias deles, sempre se pautaram por esse principal indicador, que é o volume. Tá bom? O que está acontecendo com o volume? Nós tivemos uma ótima semana subindo 29%, pessoal. Isso é muito bom. Então, se vocês verem o último vídeo de 2021, eu falei lá que eu esperava um pico de janeiro na ordem de 70 bilhões. E olha o que aconteceu aqui. 9 bilhões. Eu estou esperando essas ondas, né? Eu espero mais uma onda depois, um pouco menor aqui. Mas eu imagino que essa pequena onda aqui vai dar para a gente surfar nela, tá certo, pessoal? Então, vamos ficar atentos. Vamos ficar de olho aí nessas pequenas oportunidades que o mercado vai criar para a gente, tá bom? Bom, uma boa análise on-chain começa como? Tentando definir o suporte e resistência. Você precisa saber onde você tem que sair e onde você tem que entrar dentro de uma operação. Certo? Como que a gente faz isso pela análise on-chain? A gente faz pelo histograma dos preços. Você vê o relatório da Glassnode? Ela sempre põe o histograma dos preços lá. Certo? E tem outros indicadores que usam esse tipo de ideia também, tá? Então, aqui em amarelo, está a função de densidade. Ao invés de eu só ficar olhando, eu falo, ah, é aqui, é aqui. Eu uso a função de densidade, tá vendo? Que é essa linha de amarelo. E aí, o que eu faço? Eu aplico a derivada na função de densidade. Por quê? As derivadas, elas mostram os pontos de inflexão. Justamente onde está tendo uma quebra do movimento, tá bom, galera? Então, tá aqui, olha aqui essa figurinha. Essa é a figurinha de zonas de suporte. Como que você usa ela, professor? Tá vendo? Tem os valores aqui, ó. Então, nós estamos dentro dessa zona aqui, ó. Entre esse ponto e esse ponto, tá? Ah, mas é exatamente esse preço, professor? Não. Na distribuição normal, a gente tem um erro aí de 2,5% para um lado, 2,5% para o outro. Então, façam esse valor, mais ou menos, 2,5%. E aí, quando vocês forem colocar os stops de vocês, obviamente, você tem que colocar um pouquinho abaixo, ou um pouquinho acima, tá certo? Então, eu vi que ia romper aqui. Lembra que eu falei para vocês que estava sem força? Que era possível ouvir buscar novos fundos? Foi o que acabou acontecendo. Então, eu estava vendido, comprei nesta região desse suporte aqui e coloquei um stop pouco abaixo desses 2,5% que eu estou citando para vocês. No caso, foi 39,5%. Ah, eu vou sempre atualizando isso, pessoal. Lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você não se inscreveu no Telegram, por favor, se inscreva, porque lá a gente, dia a dia online, a gente está sempre trocando figuras lá para nos ajudar nos nossos trades, tá bom? É óbvio. Se possível, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, todas aquelas coisas que o pessoal do YouTube sempre pede para vocês, tá bom, pessoal? Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que nós ainda não estamos com aquela força para romper. Mas eu acho que nós vamos testar. Bom, eu acho também, não tem como provar isso. Eu falo em teoria de probabilidades. Então, eu acho que a probabilidade maior é a gente tentar um teste aqui antes de perder esse suporte, tá bom? Então, eu estou tentando surfar nessa pequena onda com o meu stop aqui, tá bom? E quando eu chegar aqui, o que você vai fazer, professor? Eu não estou vendo força para romper altas zonas. Para poder ter essa superação, nós precisamos de uma força compradora grande, uma demanda grande, uma procura grande. Isso significa o que, professor? Significa número de transações, 2% e 3% maior. Número de carteiras novas, 2% e 3% maior. A mineração em alta. Tudo isso é extremamente importante. E aí, eu vejo que melhorou um pouco o mercado, mas não vejo essa força para romper. Então, eu vejo que vai testar aqui. A minha ideia é realizar nessa região, tá? E, obviamente, esperar, se ele quebrar esse suporte aqui, fazer novas entradas. Então, a gente pode ter medo, pessoal, do mercado, a gente cansa conforme a música. Bom? Muito bem. Então, agora, vamos lá, analisar a força compradora. Bom, então, como que eu analiso a força compradora? Primeiro, ver o número de transações. Como é que está a atividade na rede? O pessoal das antigas está usando, está trocando, está comprando, está vendendo? Então, vejam que a gente estava caindo. Chegamos aqui a 239, 240 mil transações na rede por dia. E agora, deu uma bela recuperada. Aumentou 5,5%. Chegou aí a 251 mil. Ainda não é um valor super alto, mas, obviamente, melhorou. E aí, nos dá um pouco de esperança de dias melhores aí, tá bom, pessoal? Muito bem. Quando a gente olha o número de endereços ativos, o que nós estamos observando? Também o pessoal das antigas. O que já está na rede. Como é que eles estão participando? Veja que a atividade estava caindo, caindo, caindo. Chegou aqui em 896 mil endereços ativos e agora deu uma pequena subida para 918 endereços ativos. Bom, as carteiras novas eu uso aqui para mostrar para vocês o site da Glassnode. Perceba aí que vinha caindo, 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 mas olha o que está acontecendo também. Desde aqui, do dia 1º de janeiro, as sardinhas, o pessoal novo, começou a se interessar novamente, ainda que a média semanal esteja aí empatado, mais ou menos, o número desses participantes. Tá bom, pessoal? Então, vejam que a força compradora, comparada à semana passada, melhorou um pouco, mas ainda não está aquela força compradora capaz de romper aquelas ondas que eu mostrei para vocês e resistência, tá bom? Muito bem. E agora, o que a gente vai ver? A força vendedora. Força vendedora, se vocês não quiserem ver aqui no meu canal, não tem problema, porque a força vendedora todo mundo está fazendo. O que o pessoal não faz é o quê? A força compradora. E às vezes até o relatório da Glassnode não coloca a força compradora, e aí eu não sei por quê, não entendo, tá bom? Mas veja aí, como que eu vejo a força vendedora? Eu gosto de acompanhar o pessoal que roda Bitcoin por pelo menos 180 dias, então aqui é a atividade deles. Se está caindo, significa que estão perdendo em vender. Se a atividade está aumentando, significa que estão perdendo em vender. O que vocês estão vendo aqui? Está caindo, não está, pessoal? Veja que depois da nossa grande alta subiu um pouco a atividade, mas eles não estão interessados. porque a teoria dos Bitcoins ainda continua nas mãos dos holders. Então a gente não tem uma força compradora grande naquele cenário apocalipse. Certo, pessoal? Ainda vai ter muita briga aí entre os touros e os ursos, tá bem? Muito bom. E no relatório da Glassnode, o que eles estão falando para a gente aí? Simplesmente eles estão falando que está aumentando a alavancagem do mercado extremo profundo, né? Que a gente está numa baixa, no mercado de baixa. Então eles vão discutir exatamente isso. E está sendo observado, tá bom, pessoal? Eles mostram aqui que nós tivemos uma péssima semana, todo mundo sofrendo isso, todos os mercados afetados pela pandemia, e o que eu falei lá naquele dia, quando o inverno chegar, foi justamente o efeito da pandemia. Não deveria ser surpresa para ninguém isso. Bom, pessoal, até porque nós estamos atolados em máscaras até agora, certo, pessoal? Então veja, o que eles mostram aqui? Eles vão então para a camada da força vendedora. Sempre de olho na força vendedora, certo, pessoal? Mas tudo bem, como eu disse para vocês, é importante fazer a força compradora e observar esses dois grupos. Então você não consegue para onde o preço está, tá? Então como que está a força vendedora? A força vendedora está acumulando, ó. Eles mostram aqui, nesse Holder Net Position, ou seja, a posição dos Holders. Quando está em vermelho, significa que eles estão fazendo o quê? Estão gastando. Quando fica em verde, eles estão holdando, eles estão comprando, estão guardando. Então significa que moedas mais de 30 dias estão começando a ficar guardadas, tá bom? Então o que nós temos? Um comportamento ainda tímido, né? Comparado com outros, vejam. Mas é um comportamento de acumulação, tá bom? Muito bem. Aqui eles mostram as moedas aí, ó, destruídas, com valor médio no ano, tá certo? Então o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se tiver em muito alta esse indicador, mostra para a gente o quê? Está queimando as moedas antigas, tá? E quando fica muito baixo, significa que está tendo baixa, baixa queima, baixa destruição dessas moedas, tá bom? E eles estão mostrando que a gente está numa região bem baixa, bem baixa atividade. Esses momentos são momentos bons para quê? São momentos bons para compra. Ah, é o melhor momento? Eu já disse para vocês que é difícil acertar o olho do furicão, mas está aí. O que o relatório nos mostra é que nós não estamos num momento ruim de compra, tá certo, pessoal? Lembrando que a inflação vai cair para... 4. Então, se você pensa a longo prazo, nem precisa ficar queimando a cabeça se você vai conseguir comprar a 35K, ou a 40K, ou a 32K, porque no fim das contas, quando esse preço for para 300K, 400K, não vai fazer tanta diferença. Bom, aqui eles mostram o fluxo de dormência das moedas, então, quando fica muito alto aqui, significa que a dormência está pequena, eles estão gastando as moedas, tá? Quando esse sinal fica bem baixo, ele está dizendo que é um momento de acumulação de bear market, que é a região que nós entramos, tá vendo? Mas sempre quando entra nessa região, reparem no gráfico do preço aqui, o que acontece quando eu entro nessa região, pessoal? São simplesmente os melhores momentos para comprar Bitcoin. melhores momentos para comprar Bitcoin é quando entra nessa região. Ah, mas pode ir mais fundo? Pode, ó. Pode ver que aqui não foi, mas pode ir mais fundo. Começar a... O Corona Crash, né? Lembra? Muitas variantes aparecer, começar a morrer um monte de gente. é obviamente que o mercado vai desabar, tá certo? Passando por um momento muito difícil para a humanidade. Bitcoin, para mim, ainda continua sendo a solução da maioria dos problemas da humanidade. É ele que vai diminuir o poder da elite, ele que vai diminuir o poder do governo e vai distribuir um pouco desse poder entre as pessoas. Quem é esse poder? É o poder econômico, certo? É isso que eu imagino que vai acontecer, tá bom, pessoal? Muito legal. Depois, ele pega e vai discutir a parte do mercado de futuros, tá? Ele mostra... O relatório da Glassnode mostra que aumentou um pouco a alavancagem, certo? Sempre que aumenta a alavancagem, aumenta o risco, obviamente, de a gente ter uma grande volatilidade. e o interesse aí pelo mercado de futuros, tá certo, pessoal? Tem diversos gráficos falando sobre isso, olha aqui, mostrando o interesse no mercado de futuros, veja que aumentou na Binance, aumentou na FTX, todas elas estão mostrando um aumento desse, certo, pessoal? E, obviamente, isso pode ser um pequeno problema para o mercado, tá bom? Então, o que a gente pode tirar de conclusão da análise on-chain semanal? Que ela funciona! Primeira coisa, hein? Aí, críticos, prestem atenção, peguem os vídeos e vejam, ela está funcionando, sim! Ela funciona para a semana, funciona sim! E é por isso que o Glassnode sempre faz esse relatório semanal para nos ajudar, tá bom? O que eu estou vendo? Eu estou vendo que nós ainda tenhamos melhorado um pouco a nossa força compradora, ela ainda não vai ter força suficiente para romper essa resistência, então, acredito, pode ser que nós batamos nessa resistência para dar aí novos suportes. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, por favor, deixem aí o like de vocês para ajudar na divulgação das análises do Chain. Valeu, galera! Vejo vocês na próxima semana!